É o Meridian Beach Plaza. Tem pool party aqui, às vezes ficam DJzinhos, caramba. Cara, que lugar bonito da porra. Aqui a gente tá na praia privada. São poucos os hotéis aqui em Mônaco que tem uma praia só pra ela. Mas, pessoal, 300 euros não vale a pena, não, né? Não estamos no Rio nem em São Paulo. Estamos em Mônaco, então temos que nos adaptar. Fala, rapaziada! Bem-vindo já ao segundo episódio do quadro que fez sucesso aqui no canal, o Coisa de Rico. No primeiro dia, eu fiz o unboxing. Eu detalhei aquele casaco de 2 mil reais. Que, na verdade, no Brasil deve custar muito mais. Não sei quanto custa no Brasil, deve custar uns 5, no mínimo. Hoje a gente vai falar sobre um outro produto. A suíte do hotel Lê Meridian em Mônaco. É, pagando 800 euros a diária. Que, arredondando pra sete, com IOF e o câmbio ruim e os caramba, dá 5.600 reais por noite pra dormir aqui nesse muquifo onde eu estou. O vídeo de hoje, ele vai ser itinerante, porque eu vou mostrar pra você que esses 5.600 reais, você não paga por esse quarto aqui só. Não! Tem uma estrutura bem interessante aqui nesse hotel. E eu vou deixar pra você interpretar se vale ou não vale a pena. Se você fosse rico ou quando você for rico, você iria ou não iria pra um lugar desse. Então, pode rodar a vinheta aí, editor. E vamos para o vídeo. Salve, salve, rapaziada. Hoje eu estou aqui em Mônaco, tá? Na Riviera Francesa. Mais precisamente no Meridian Beach Plaza. Aquela ali é minha janela e aquele ali é o prédio do Lewis Hamilton. Rocabella. Ele mora na cobertura desse prédio marrom aqui. Então, pelo menos por alguns dias, eu sou vizinho do maior piloto de autolomobilismo da história do esporte. E se você acha que Ayrton Senna é maior que Lewis Hamilton, você é racista. Mas deixa isso pra outro vídeo, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse hotel aqui que está me custando 800 euros a diária. Eu não quero nem fazer essa conta aí, tá? Meu editor, minha equipe, vai fazer essa conta. Mas eu vou mostrar aqui os bastidores desse hotel. E assim, cara, é pica. É vírgula. Vírgula. Calma aí. Deixa eu abrir isso aqui. Caralho, tá fechado. Tá fechado. Vírgula. Tem que lembrar que nós estamos no país mais caro do mundo. O metro quadrado mais caro do mundo. Hotel é o quê? É mercado imobiliário. É metro quadrado. Então, automaticamente, a gente pode esperar pagar muito caro aqui. Vírgula. Outra vírgula. Eu falei no outro vídeo que Boçolet, na França, que é do outro lado da rua de Mônaco, o metro quadrado, ele fica dez vezes mais barato. Por quê? Porque se você mora em Mônaco, se você tem residência em Mônaco, você não paga imposto. Simples assim. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês as instalações desse hotel aqui. Onde o meu quarto está custando 800 euros por noite. E é um pombal. Olha só. Se você olhar bem assim, é um pombal. É um prédio velho. Tá ligado? Mas vamos ver o que esse prédio aqui tem de diferente. Bom, isso aqui é que estamos no inverno, né? Isso aqui é o Meridian Beach Plaza. Tem pool party aqui. Às vezes fica um DJzinho, meus caramba. Ah, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. A piscina que está aberta no inverno é essa aqui de dentro. Uma piscina aquecida. Do lado de lá tem academia. Eu vou mostrar a academia pra vocês depois. Cara, que lugar bonito da porra. Aqui em cima eu não sei o que que é isso, tá? Umas vilas, assim, umas mansões. Eu duvido que alguém mora ali, tá? Deve ser desse hotel aqui. Ah! Eu acho que é parte do complexo do Rocabella. Eu acho que é parte do Rocabella. Rocabella é esse prédio aqui do Lewis Hamilton, ó. Lewis Hamilton. É, Lewis Hamilton! Aqui a gente está na praia privada do Meridian Plaza. São poucos os hotéis aqui em Mônaco que tem uma praia só pra ela, tá? Pra ele. Você vê ali, dá o zoom ali. Tem um Meridian atrás. Puta que pariu. Que lugar bonito. Um barzinho aqui, um tiringuito. Como é que fala isso? Quiosque. A piscina eu já mostrei. Vamos tomar café? Pra eu mostrar pra vocês o café. Rapaziada, eu tenho que lembrar pra vocês que esses 800 euros por noite é porque estamos em baixa, baixíssima, baixola temporada, tá ligado? Ninguém quer vir pra Mônaco no mês de dezembro quando é frio. Não faz sentido. Eu nem imagino quanto deve custar um quarto aqui no verãozão. Vamos pro café da manhã. Bonjour. Chambre 11-32. Rayan Santos. Aí, ó. Umas frutinhas. Os frios. Quatro tipos de queijo francês, ó. Queijo tome, queijo brie, queijo birmolette, queijo redan. Aqui são os pratos quentes que você encontra em qualquer hotel. Ah, isso aqui não é tão... Ah, batata rochê. Então é tudo igual. Igual os Estados Unidos. Isso aqui é bom pra caraca, esse champignon aqui. E isso aqui, em francês, é viennoiserie, que são os confeitos de padaria. Leite half-half, amanda, não sei o que que é. Avoa, deve ser de aveia. Isso aqui é leite de soja. Ou é água. E pra beber, suco de maçã, suco de abacaxi, suco de tomate. Smoothie de manga, smoothie de manga e maracujá. Suco de laranja, smoothie de ananás e coco. Eu vou tomar esse. Peguei um café bem levinho aqui. E o legal aqui do Meridio é que eles te dão café na mesa, pra vocês se servirem. Mostrar o quarto. Cara, o quarto é bem normal de Hotel Marriott. Do lado de cá, é meio que uma sala de estado. Do lado de lá, o quarto, né? Ali, uma mesinha pra trabalhar. Tá tudo desorganizado aqui, porque eu tava trabalhando, tava gravando vídeo. O mais legal desse hotel, mano, é essa vista aqui e esse nascer do sol, que é absurdamente top. Caralho, mano. Que que é isso? Porra. Riviera Francesa é outro nível, mano. Eita, caralho. Ó, essa aqui é aquela praia privada que eu mostrei pra vocês. Ali é o Sporting Monte Carlo, que é meio que o quintal do prédio do Lewis Hamilton, que é atrás desse vidro aqui. Ali, tá vendo aquelas obras ali, grande? Que que acontece ali? Atrás é aquele túnel do Ayrton Senna que eu mostrei. Em cima daquela grua vermelha é o Cassino de Monte Carlo. E isso aqui, mano, não existia quando eu morava aqui em 2019. Mônaco cresceu pra fora. Então, eles aterraram uma área e tão criando um novo bairro com novos prédios bem ali. Tá ligado? Quem tá ficando puto são os moradores daqueles prédios ali que vão ficar sem vista. Tá ligado? Mas assim, Mônaco não tem pra onde crescer, porque pra lá é França. Eles tão crescendo pro mar. A piscina que eu mostrei pra vocês ali embaixo. Cara, o banheiro... Esqueci de mostrar o banheiro. Mas... Cara, o banheiro é meio velho, né? Mas tipo, tem tudo que eu gosto. Que é uma banheira. Chuveirão. Roupão. E é isso. Vamos mostrar agora a outra parte do hotel lá de fora. Rapaziada, estamos aqui, ó. O elevador tem um negócio de vaquinha. Essa aqui é o lobby. Agora a gente vai no clube. Por isso que o nome é Meridian Club, porque tem um clube dentro do hotel. E esse clube é aberto à vizinhança de Mônaco. Tá? É uma das poucas academias de ginástica com piscina e os caramba em Mônaco. Então a gente acabou de sair do hotel e chegamos ao Meridian Club. Tem um jornal aqui. Le Club. Ciclube. E a duma eu estou... Zacrite. Minha Zacrite. Ó, tem umas bicicletas de spinning. Onze, treze, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Ó, ali fora aqui é onde a gente começou a gravar o vídeo. Normal, né? Eu vou dar um jogo. Cinemate. Vou tê-ta. Vou tê-ta. Falei pra ela que eu vou terminar de gravar aqui. Esse lugar é aberto para os habitantes de Mônaco também. E os gym também. Quanto custa por mim? Trois cento. Trois cento. Então, se eu habito aqui, eu posso... Cinco... Cinco... Etre... Guest do hotel. Merci. Escutou aí? São trezentos euros pra usar essa academia. Esteiras. Lítico. E aí, aquela parte de cima, a gente tem uns equipamentinhos aqui que já dá pra fazer uma graça. Tá? Não tem supino, né? Mas dá pra fazer uma graça. Mas, pessoal, trezentos euros não vale a pena não, né? Não estamos no Rio nem em São Paulo. Estamos em Mônaco. Então, temos que nos adaptar. Tá? Esse foi o hotel de cinco mil reais a diária. E eu quero que você coloque aqui nos comentários uma ideia aí pra eu filmar. Pra eu mostrar pra vocês coisa de rico. Seja coisa ou seja experiência. Tamo junto. Bom, espero que você tenha gostado da nossa descrição do hotel Le Meridian de Mônaco, vizinho ao Lewis Hamilton, o maior campeão da história do automobilismo. Eu queria pedir pra você uma ideia. Rayan, me mostra tal, tal, tal coisa de rico. Então, a gente aqui faz reviews, faz unboxing de coisas de rico. Tanto coisas, quanto serviços de rico, quanto experiências de rico. Então, coloca nos comentários alguma coisa que você faria, que você quer fazer pra quando você for rico. Então, o nosso primeiro episódio foi o casaco de cinco mil reais. E hoje, nós temos o hotel de cinco mil e seiscentos reais a diária. Você viu aí, tanto vídeo que eu gravei aqui. Tô aqui há quase uma semana. Foda-se. Tô de férias. Trabalho o ano todo pra isso. Tamo junto. E é só o começo. E não se esquece de se inscrever nesse canal aqui. Valeu. Tchau. Tchau.